Música Eu pego a cabra e viro Então ó Fabiano, recadinho pra você dos decolores aqui de Turvânio Vamos juntos então Música Música Amados irmãos e irmãs decolores do movimento de cursílio de cristandade Aqui é o padre Laurito E eu venho dar graças a Deus Pelo dom da vida de cada um de vocês Amados irmãos, bendito seja Deus Pela vocação, pela vida de cada um de vocês Bendito seja Deus por vocês terem participado Por vocês terem tido a oportunidade de participar deste movimento Recordar aí, eu tenho certeza que vocês têm ótimas memórias Dos encontros, das reuniões do cursílio, das festas, não é verdade? Com certeza o primeiro dia, a dinâmica do primeiro dia, o segundo, o terceiro E o quarto dia que nos chama a missão Amados irmãos, eu quero dizer pra vocês, alguma coisa que vocês já sabem, mas a nossa vida cristã é sempre um recordar, não é verdade? Eu quero recordar que na base do movimento do cursílio, o mais importante é ser cristão, não é verdade? Movimento de cursílio de cristandade E no centro da vida cristã existe Jesus Cristo E no ápice da vivência da nossa fé existe a Santa Missa Amados irmãos, nenhum encontro, nenhuma festa, nada, nada, substitui a Santa Missa Então eu quero motivá-los ainda mais a participar da Santa Missa Mesmo presencialmente ou à distância, através dos meios de comunicação Não deixem, meus irmãos, como se diz, desanimarem Recordem as experiências que vocês tiveram dentro do cursílio Que tudo que vocês viveram, que serviu pra que você encontrasse Cristo, se apaixonasse por Cristo Redescubra, meu irmão, minha irmã, se você por um acaso está meio desanimado Redescubra o valor, a importância de comungar da presença do Cristo na Santa Eucaristia Da presença do Cristo vivo no mistério eucarístico Por isso eu quero animá-los ainda mais a participar da Santa Missa Mesmo que seja pela televisão, pelas redes sociais ou aqui na paróquia presencialmente Animem, meus irmãos Redescubram, reencontrem Se a sua fé, a sua empolgação continua firme Ótimo, graças a Deus Ajude a animar os seus irmãos Viva esse quarto dia em missão Entendam Somos todos convidados a viver a nossa fé Meu irmão, minha irmã Que a sua vida testemunhe aquilo que você acredita Cristo ressuscitou e nos aguarda e se oferece a nós A cada Santa Missa Que Deus os abençoe Toda a família Você, sua família, seu trabalho, sua casa Por intercessão de São Gregório e Nazianzema Que desça e permaneça sobre cada um de vocês A bênção do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Que Deus os abençoe Fiquem todos na paz de Cristo Aleluia, aleluia A paz de Cristo, meus irmãos Ecolouris Eu sou a Rosângela E venho dizer a vocês, meus irmãos Que nós não podemos deixar a nossa cadeirinha Criar teia de aranha Vocês lembram dessa palavra? Eu tenho certeza que sim Os momentos vividos naqueles três dias maravilhosos Que só nós que passamos por eles Sabemos explicar Sabemos o quanto foi importante na nossa vida E principalmente naquele último dia Na fogueira Vocês lembram? Tenho certeza que agora, neste momento Passou muitas coisas na cabeça de vocês Então, meus irmãos Eu venho aqui Simplesmente para acarcar O nosso compromisso Que nós tivemos naqueles três dias E nas escolinhas vivenciais Nas reuniões, meus irmãos Nunca falta Não faltem Porque nós nunca terão diploma Porque as formações Nunca estarão completas Mas vale lembrar o subsídio do Papa Francisco Nas palavras que pronunciou Aos cursilistas de Roma Na comemoração do jubileu Para o novo Pentecoste A formação foi É que sempre será E sempre será Viga mestra Do MCC Meus irmãos decolores O movimento de cursilhas de Turvânia Necessita de vocês Só venho a reforçar a vocês Juntamente com os presidentes A vice-presidente E os coordenadores do nosso movimento Para dizer a vocês Que nós necessitamos de vocês Amém? E eu estou representando Um membro mais do nosso grupo Da nossa comunidade A paz e bem seja com vocês Dê colores Viva a vida Meus irmãos em Cristo Sempre há muitos desafios Surpresas Tristezas E alegrias A vida é assim Às vezes nos deparamos Com situações Que nos afligem Nos fazem sentir medo E até mesmo chorar Mas saiba que A cada momento da nossa vida Cada lágrima caída Cada sorriso dado Está tudo anotado No diário de Deus E pode ter certeza Que nenhum segundo Ele esqueceu de anotar Anotou suas lutas Seus choros Mas com detalhe Ele não esqueceu De anotar O dia de sua vitória Não desista Dos seus projetos E sonhos Porque antes mesmo De eles serem projetados Por você Já foi projetado E anotado por Deus Não desista nunca Deus está contigo Que Deus nos abençoe Em nome de Fernando E Rosemiro Meus irmãos em Cristo É com muita saudade Venho aqui deixar Uma simples mensagem A todos Meus irmãos decolores É com muita saudade Que eu Sinto de vocês Mas também Com muita esperança Que em breve A gente vai poder Se encontrar Abraçar Não tem um dia Que eu não lembro De cada rostinho De vocês Mas também Estou com muita esperança E logo logo Vamos poder Se encontrar E abraçar Por isso eu peço A cada um de vocês Não deixem essa chama acesa Apagar Dentro de vocês Meus irmãos decolores Vamos viver O nosso quarto dia Aquilo que A gente viveu Aqueles três dias Lá no Cursilho Que seja Uma chama Sempre acesa E aqui vai Um abraço Da sua irmã em Cristo Tereza E de toda Minha família Um beijo E um grande abraço Amém? Meus irmãos em Cristo Tome parte conosco Nessa missão espiritual Pois sabemos Que nós todos Somos guiados Pelo Espírito Santo Pois todos nós Temos em mãos A tábua do conhecimento Escrita por Deus É uma riqueza Indescritível Aprender Não Com os ângulos Nem com o homem Nem com o livro Pois Jesus Jesus disse Eu sou o caminho A verdade E a vida No entanto A alegria E a produção De frutos São sinais De frutos Dentro de nós Em nosso crescimento Espiritual Nos dons Que Deus Derrama Sobre cada um De nós Este arco-íris E o desejo Filho e Angelica. Olá, meus irmãos. Que a paz de Cristo esteja em cada coração. Esse é motivo de sermos pessoas alegres e felizes. Fomos chamados por Deus a viver nossa vida de cristão. E juntos fomos aprendendo uns com os outros. O compromisso com Deus e sua obra. Jesus disse, onde estiver dois ou três em meu nome, eu estarei no meio deles. Acredito que Deus espera de nós uma vida dedicada, comprometida com a evangelização. Coragem, irmãos. Não tenham medo. Deus está sempre ao nosso lado, nos fortalecendo e dando-nos sabedoria. Em nosso compromisso de verdadeiros cristãos. Mesmo sabendo que somos fracos e pecadores, Ele nunca nos abandona. Então, confiamos em Deus. De bondade e de amor. Amém. Tecolores. Tecolores. Viva a vida. Música 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 Nosso amigo Irmão Fabiano, esta foi uma homenagem de todos os irmãos Decolores e do movimento Cursil aqui de Turvânia a você. Música Lembre-se, você é muito especial para esta família Decolores. Aquele abraço, ótima noite e bom descanso. Música 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 Música